E aí pessoal, beleza? Olha, eu tava com um problema aqui muito chato na hora de carregar os shots aí pro YouTube que não tava dando certo Ele ficava preso na tela de carregamento, vou mostrar aqui pra vocês, beleza, vou tentar carregar aqui uns shots Deixa eu ver aqui um vídeo curto, por exemplo, esse aqui, quando eu clicava aqui e em próximo Pra ir pra aquela aba lá de você colocar o título, colocar a hashtag, ele simplesmente fica travado aqui nessa tela de carregamento Fica girando essa bolinha aí, e aí você pode ficar esperando a noite toda, o dia todo, que ele não vai sair aqui dessa tela de carregamento, entendeu? Esse era o meu problema, acredito que é o problema de vocês aí, e pra tá resolvendo é muito simples Você vai entrar aí na sua loja de aplicativos, na Google Play, e vai procurar seu aplicativo YouTube, né? E o que que acontece pra ele tá com esse problema, né? Isso eu descobri aqui na raça procurando O aplicativo simplesmente atualizou, e nessa nova atualização, tá dando esse bug aí, esse erro aí no carregamento dos seus shots, beleza? Então simplesmente você vai clicar aqui em desinstalar, ó, você clica em desinstalar Ele vai fechar aí a Google Play, e aqui basicamente já é pra tá funcionando, beleza? Então vamos lá, ó, vamos abrir aqui novamente o YouTube Porque aquela opção lá de desinstalar, ele vai desinstalar somente a atualização, entendeu? Então ele vai voltar pra versão anterior Vamos entrar aqui nos shots, e vamos tentar carregar aqui o novo shots, pra gente ver se vai dar certo Bora lá, procurar aqui o mesmo shot que a gente tentou carregar e não tinha dado certo Adicionar, processando Clicar aqui em próximo Pronto, ó, deu certo aqui Você já pode colocar aí seu título e enviar tranquilamente que vai dar certo, beleza? Não vai ficar mais preso aí nessa tela de carregamento Então é isso, pessoal, se eu tiver ajudado vocês, deixa o gostei, se inscrevam aí no canal também Valeu, até a próxima e fui!